Na tarde desta quinta-feira, um crossfox tombou na Avenida do Contorno, próxima à entrada do bairro Morada dos Pássaros. O motorista, Devanir da Silva, de 64 anos, não ficou ferido. Ele disse que perdeu o controle do veículo após sofrer uma fechada de um outro carro que fazia uma ultrapassagem e com a pista estava escorregadia, seu carro chegou a tombar na pista. A polícia militar rodoviária foi acionada e seu veículo foi retirado do local. Eu estava vindo para cá, e aí eu pedi o controle na água ali, e aí começou a dançar para cá e apontou um carro ali. E o carro saiu para baixo, aí eu golpei para cima e começou aqui, para lá e para cá, saiu golpeando e aí apontou um carro nessas arturas aí para ajudar. Estava muito aqui atrás de mim, enquanto eu estava brilhando para abrir, já estava vindo do outro lado, mas eu saí sozinho do outro lado.